Para que você não tenha que tirar depois, nós tirámos antes. Linha Zero da Longa Vida. Iogurte sem gordura para manter a linha ao centímetro. E ao sabor da vontade. Linha Zero da Longa Vida para manter a linha ao centímetro. Linha Zero da Longa Vida para manter a linha ao centímetro.